Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre sejamos práticos e objetivos. Recentemente, ao acompanharmos um noticiário televisivo, deparamos-nos com uma discussão entre duas pessoas que defendiam candidatos a uma eleição presidencial com personalidades tão díspares. A celeuma se estendeu até o momento em que um terceiro indivíduo interveio, lançando uma importante reflexão. Não interessa saber se o candidato A tem mais chances do que o candidato B ou vice-versa, mas sim o que de fato muda na vida da nação se um ou outro for eleito. Abstendo-nos da discussão político-partidária, que a nós não interessa nem um pouco, concentramos nossa atenção no valor que tem um questionamento prático, sobretudo nas circunstâncias em que se estabelece uma divisão, uma discussão ou mesmo uma dúvida. Sabemos que uma discussão em nada se assemelha a um diálogo profícuo ou a uma conversação respeitosa que visa resolver uma questão ou dirimir dúvidas. Toda discussão por si só obscurece a capacidade dos envolvidos de interpretar os fatos por uma perspectiva racional e prática, visto que, no mais das vezes, eles se embaraçam na própria vaidade e prepotência. Em sentido contrário, resplandece uma esplêndida lucidez na mente dos seres humanos que analisam criteriosamente e sinceramente uma questão quando procuram penetrar no âmago do assunto. Veslumbrando seus desdobramentos objetivos e concretos. Há que ressaltar que não somos adeptos de um pragmatismo inflexível, mas de racionalidade e discernimento. O estudioso da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão não se identifica com ilusões, fantasias, discussões mesquinhas e superficiais, tampouco com visões unilaterais e reducionistas da realidade. Antes, deseja analisar as lições contidas nos problemas que vivencia, retirando deles valiosos e úteis aprendizados práticos. Pelo esclarecimento espiritual, procura elevar-se acima das concepções tendenciosas e estéreis, enquanto o materialista, não raras vezes, esbraveja, defendendo seu ponto de vista detorpado, improdutivo e egoísta, descendo até as raias da agressividade e doentia. Os princípios espiritualistas do saber ouvir com atenção e falar oportunamente, bem como o do respeito ao semelhante, contém gravado um ensinamento que produz acentuado desenvolvimento espiritual. A energia pessoal deve ser sempre direcionada para atitudes e comportamentos práticos que visem o bem individual e coletivo. Parece-nos, ante os diversos comentários, ora expostos e mais extensos seriam, se mais longe fôssemos em nossa exposição, que o conceito de praticidade, analisado à luz da espiritualidade proposta pelo racionalismo cristão, fundamenta uma existência criativa, harmônica e produtiva. Na verdade, o conteúdo ético que o fundamenta, ampliado para todos os campos de nossa vida, permite o cultivo de incontáveis virtudes. Portanto, na medida do possível e dentro dos contornos espiritualistas com os quais nos identificamos, sejamos práticos e objetivos, a fim de ocuparmos racionalmente o nosso tempo, distribuirmos uniformemente nossas energias e, sobretudo, praticarmos o bem de forma efetiva a um número cada vez maior de pessoas.